bom galera hoje é o vídeo mais aleatório desse canal primeiro a Manu apareceu aqui em casa do nada com uma mala aqui terminou com o marido que que foi brigou né por causa do bigode por causa um pato você levou um pato na casa dela mas é que não foi bom mano o bichinho não tinha onde ficar tá ligado foi obrigado a levar ele para algum lugar mano puta que pariu aí que acontece gente a Manu pediu para tefe para passar uns dias aqui é isso eu não posso opinar nem nada porque mas o bigode pede para passar uns dias aqui mesmo você não querendo tanto ele acaba ficando ou seja nós alugou um lugar para nós morar em casal e agora já tem a Manu já tem o bigode que não se manda e estamos lascados né gente mas pode ficar tá tá você brigou com o marido já que você tá precisando só que tem um porém as duas aqui tava com medo de ficar no escuro aqui galera olha só tá de noite tá tarde as duas tava com medo que que vocês fez foi lá ligar a bateria não é que a gente tava sozinha aqui então aí a gente ligou a bateria aí para deixar uma luzinha acesa pelo menos exato e essa luz que tá aqui gente é de emergência a luz de emergência fica as bonitinha fez com medo de ficar aqui no escuro ligar a bateria do ônibus viu a vem comigo e tenta dar a partida nessa merda aqui de baixo cadê a chave fudeu família tá com a chave 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 tá por ali ó estragão o motorhome infelizmente a gente estragou o motorhome bom galera começando mais esse vídeo eu nem ia gravar hoje para vocês mano nem ia gravar porque a Manu chegou aqui o bigode veio comigo mano só tô gravando que eu acho que a gente acabou com o nosso motorhome a gente conseguiu acabar com tudo bigode tenta dar partida nesse negócio galera infelizmente mano as meninas com medo de ficar no escuro ligar lá a bateria o problema foi que os farol ficou ligado mano ficou tudo ligado com o farol ficou todas as luzes no motorhome ficou tudo mano aqui que desliga o bicho ó ó o farolzinho né entendi mas mano tenta dar partida para a galera ver mano estamos na lanterna aqui galera estamos na lanterna aqui vai bigodinho tenta dar uma partida mostra para a galera aqui mano o que que nós tem que fazer deixar desligado por um dia pelo menos para o treinador carregar será que carrega carrega mano mas como que o bagulho tem um negócio para encher o pneu mano como que o treinador vai carregar o bagulho é o treinador serve para recarregar bateria não mas mas a fudeu com tudo nós deixou o bagulho ligado agora é 10 e meia da noite vocês ligaram que horas seis e meia amor por três horas ligaram três meu agora se fudeu com tudo tenta ligar via tenta ligar é ele precisa ter o nada nada vai de novo escuta gente escuta silêncio e acabou bateria fiado mas tá lascado mano agora não tem luz mas não tem água de novo mas não tem mais nada viado mas onde que eu vou passar a noite na minha mãe de novo morna está muito lascado que a única esperança que nós tinha a única esperança que nós tinha era luz que era uma emergência aquela luzinha de emergência mas não ilumina nada vou desligar a lanterna para vocês verem gente nada agora o cara lascou-se nós ia fazer janta agora vai ter que ir num lugar comer que nem o iFood chega aqui mano eu vou te falar que é mó trampo se o bagulho assim o treinador não carregar é mó trampo para carregar sério velho vai ter que fazer chupeta no ônibus desse mano e é foda porque é difícil quem vai querer vir tipo tá ligando galera a gente conseguiu acabar com tudo mano meu hoje eu fui na autoescola dia corrido para caramba corrido para porra mas eu morro nem te culpo porque meu você ficou sozinha aqui óbvio que você ia ficar com medo a manu também as duas meninas mano não tem nem como culpar elas tá ligado bigode ficaram sozinha num breu desse aqui galera sabe o que a gente tem que fazer um a gente precisa achar um lugar novo para esse motorhome aqui é muito mais agora que vocês trouxeram a lanterna a gente tava no escuro total aqui é muito mato né mano é perigoso né muito frio aqui é perigoso é perigoso porque amor eu não posso ficar tempo todo aqui com você eu preciso ir para a escola preciso fazer minhas coisas tá ligado como é que eu vou deixar o TF nesse breu aqui direto não tem como porque tem um bicho louco nesse mato sim mano tem bicho e vamos tentar ligar aquela bateria desligar e tá ligado ou deixar desligado para carregar deixa desligado pelo menos por uma hora deu certo para tentar ligar de novo hoje não vai ter nem jantar pois é galera olha só mostra para eles aqui de hoje acabei de vim do mercado para vocês verem como é que a verba tá apertada mostra aí você vai ter que deixar para amanhã hoje não dá um breu desse de novo uma linguicinha de frango viado peguei um pãozinho de alho ali e uma linguicinha quantos linguicinhas peguei oito mano oito linguicinha mano olha isso eu nem sabia que a manu tava aqui sabe mano aí eu peguei só oito linguicinha mas eu acho que dava para nós comer né tava de boa vai ser o almoço amanhã né exato mano quanto que eu tava na carteira setenta pila bom galera tava com setenta conto na carteira só peguei um pãozinho de alho do mais simples ali seis linguicinhas oito linguicinhas só para nós poder jantar eu e até o bigode e fazer uma vozinha tá comando agora não dá fodeu janta fodeu tudo piada eu não recebi do YouTube e o foda é que se deixar mais é assim mano se deixar o outro homem desligado para carregar bateria não vai poder nem ligar as coisas vai ter que levar onde deixar na sua mãe eu vou ter que ir lá para cidade hoje de novo eu já fui lá fazer a carteira e comprar um lanchinho para cada um pode ser um lanchinho pode ser pode ser vamos lá desligar a bateria eu já expliquei para Manu que é perrengue morar aqui né mas é perrengue mano tipo assim nós toma banho de canequinha vamos lá bigode bom galera vamos lá tentar ligar essa bateria aí mano longe dessas meninas aqui que que é isso que marca de onça marca de onça que onça viado é cachorro não sei se é né mas é cachorro se pá mano olha o que fodeu foi isso aqui galera os faróis ligado mano ligado desliguei agora ah não tá ligado porra viado como é que desliga esse farol mano sei mano bom galera eu acho que a gente se fodeu muito mano a gente tá mano tô lascado vocês viram ali que eu comprei oito linguicinha para jantar eu até filho bigode ah eu tô triste mano eu tô triste que eu tô passando um perrengue aqui que eu tô muito triste verdade fazendeiro incomodando mano é tudo incomodando viado não sei o que que eu faço mano tenta ligar aí para galera ver vamos ligar e desligar é mano não será que não é só desliga ó mano vou deixar na tua mão meu que susto por isso mano meu que susto velho meu você vem igual um zumbi ali velho meu deus mano olha o breu que aqui galera meu a gente precisa tirar esse motorhome daqui qualquer coisinha que passa de raça pelo cara a gente precisa tirar esse motorhome daqui é muito perigoso aqui não tem como eu te deixar no meio desse mato para eu fazer as coisas na cidade bom bigode desliga aí mano vamos deixar desligado ó deixar na tua mão deixa na mão da tefe tá então é isso bigode vamos tentar desligar ali mano tá você sabe desligar aí a galera podia dar uma opinião para nós e o que fazer nesse galera deixa aí nos comentários alguém que entende de motorhome ou de bateria tá ligado bom a bateria marca é boa eu já ouvi falar que essa marca a camura é boa e a camura em cima da bateria você toma um choque bom galera ó temos duas bateria aqui tá ligado eu vou até mostrar para vocês tem resina alguma coisa ali ó ó eu acho que tá bom tá ligado só que as meninas deixou o bagulho muito ligado muito tempo ligado mano e o farol ligado tem que aprender a desligar o farol também mano mas essa é isso a gente tá nesse perrengue hoje e tamo muito lascado a gente desligou os dois para cima aqui fica ligado a gente desligou ó amanhã a gente tem que vir aqui torcer para o alternador ter carregado e se não carregou não carregou fudeu daí porque vai ter que trazer um cara aqui é sem real é gasto é prejuízo galera vocês acha que na chupeta dá certo eu não tô filmando muito eu porque eu tenho que iluminar galera mas será que na chupeta dá eu tenho quase certeza que dá né mano pega chá lá para nós trancar isso aqui viado senão a gente tá lascado vamos trancar esse negócio aqui fechei ah mano vou até sentar aqui sério eu tô bem triste galera porque mano passei no mercado comprei um linguiça um pãozinho de alho do mais simples ali mano só para a gente poder jantar e chega em casa perrengue 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 tem que ficar indo na mãe tomar banho porque a gente não resolveu a água quero ver como é que as meninas vai tomar banho é vai ter que tomar banho de canequinha filho não tem jeito óbvio não tem outra solução viado você conseguiu trancar eu sei que vocês gostam muito de ver eu ia até morar no motorhome galera mas juro tá sendo muito difícil bigode você que tá comigo todo dia mano tem sido difícil ou não fala a verdade dificílimo tá mano a galera acha que é fácil a galera ver os vídeos acha que é molezinha morar em motorhome não sabe a dificuldade que é mano mano aqui é uma fazenda aqui afastado de eu acho que a maior dificuldade é essa a gente se a gente tirar esse motorhome da fazenda eu acho que a gente já consegue uma estrutura melhor o estacionamento tá ligado o problema que gasta e gasta 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 mané tudo é gasto eu tô quase deixando meu pics aqui velho vocês me ajudar tá difícil eu juro tá difícil não tá fácil cara ver a comprar o bmw estão cagando dinheiro mano quanto tempo que eu fiquei jantando dinheiro ali eu sei o que eu fiquei desde o meu primeiro salário do youtube eu trabalhava no posto trabalhava no posto e já comecei juntando aí quando comprou bm também zerou né Zerei mano Zerei Zerei tudo aqui ninguém é playboy ninguém ninguém é playboy aí ó quantas linguições que nós compramos para jantar ali hoje eu nem ia filmar né eu ia filmar não ia filmar se a galera quiser até faça um vídeo amanhã de um churrasquinho ali vai ter que gravar amanhã fazendo o almoço Pois é não tem o que fazer então é isso família vou vou postar isso aqui mesmo vou lá para casa minha mãe agora vou vou tentar editar lá vou tentar subir meu vídeo lá e vocês saber que tá acontecendo com a gente tá eu gosto de fazer vídeo feliz para vocês mas hoje eu tomei triste e peço desculpa é dificuldade nós vamos juntar o todo vamos juntar o todo vamos amor vou vou enrolar o todo aqui agora não vamos dormir aqui não vamos dormir lá na manhã mas não vai com nós tá então vamos dormir aonde aqui aqui é aqui mesmo então tá eu só vou te enrolar o todo de qualquer jeito que hoje vai dar ventania galera olha aquele tempo todo laranjado hoje hoje vai é temporal vai ter que enrolar o todo tá mas mano agora um pouquinho a gente deixa as comidas na geladeira compra um lanchinho e vem dormir então fechou a gente deixa as comidas e aí eu vou te enrolar o todo ó ó ó ó ó ó